Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje veremos na página 53 Mundo Sonoro, Pombo-correio. Houve uma época em que era bastante comuns as cartas serem entregues por pombos-correios. Especialmente treinados, os pombos-correios são capazes de percorrer longas distâncias em um curto período. Esses animais costumavam ser usados principalmente em períodos de guerra, quando mensagens precisavam ser entregues rapidamente nos campos de batalha. Hoje em dia, o uso dos pombos-correios é mais raro, mas ainda existe. O pombo-correio é um personagem principal de uma canção de Moraes Moreira, Dodô e Osmar. Pombo-correio é um frevo composto em 1977. Leia um trecho da letra reproduzida na página 53. Antes, vamos ver o que é frevo. Frevo no nosso glossário. Frevo é um ritmo musical e danças típicos do Brasil, que surgiram em Pernambuco no fim do século XIX. Muito comum nas celebrações do Carnaval, a dança e a música do frevo tem um ritmo vibrante e rápido, marcado por passos característicos e pela influência da capoeira e dos desfiles de marcha. Vamos ler um pouquinho da música Pombo-correio. Pombo-correio voa depressa e esta carta leva para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é para saber se ela ainda gosta de mim. Pombo-correio, se acaso um desencontro acontecer, não perca nem um só segundo voando o mundo. Se preciso for, o mundo voa, mas me traga uma boa notícia. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre Moraes Moreira. Antônio Carlos Moreira Pires, mais conhecido como Moraes Moreira, foi um músico brasileiro. Durante a década de 1970, ele foi membro do grupo Novos Baianos. Entretanto, mais tarde, entrando numa carreira solo que rendeu 29 álbuns. Moraes Moreira nasceu em 8 de julho de 1947, em Ituaçu, na Bahia, e faleceu 13 de abril de 2020. Em nossa aula online, iremos ouvir a canção de Moraes Moreira, Dodô e Osmar. Ela representa o Pombo-correio em contexto romanceado. Ele leva uma carta de amor. É positivo, diferente do seu emprego na guerra, que normalmente não levavam boas notícias. Agora, vamos à página 54. Em cena, histórias de carteiro. No curta-metragem La Poste, Os Correios, dirigido por Elija Acouri, Australia Pixel Canvas 2013, um carteiro experiente, mas muito teimoso, enfrenta uma difícil missão. O filme é um exemplo de animação 3D. Nesse tipo de obra cinematográfica, são exploradas as três dimensões das imagens, altura, largura e profundidade. As sequências são criadas com imagens produzidas no computador, por meio do uso de recursos digitais. E elementos como volume, sombras e texturas colaboram para que a ilusão de tridimensionalidade seja mais real. Bom, veja, você consegue imaginar quais são as etapas necessárias para produzir um curta-metragem, como esse? Observe a proposta. Que tal também criar uma história sobre um carteiro? Bem, vocês irão fazer. Vai ser uma atividade avaliativa, porém, não vai ser em grupo, ok? Em nossa aula online, explicarei melhor esta atividade. Bom, espero vocês até daqui a pouco. Beijinhos!